Ah, eu tenho um sedãzinho só. Ah, mano, a limusine. Eu comprei essa bota e não tomei, mano. Poxa, puxa logo, véi. Ah, mas é o... Quando eu tenho carro, o jogo me deixa só com um carro, que merda. Hoje ali é higienígena de novo. E saiu uma roupinha nova, viada. Macacão clássico. E tomei uma roupinha nova. Dejira. Não, não. Quinhentos derrotas, que delícia, hein? Caralho, você me bateu quinhentos derrotas, parabéns de Dejira, eu to quase na 300. Palmas. Eu to com quase 250 vitórias. Mas eu tenho mais vitórias que o Beyreler nesse. Mas eu tenho mais derrotas também. Exatamente. É claro, eu só jogava corrida no GTA antes. Eu to bem, meu. Porra, esse carro aqui parece uma limusine, viada. Exatamente. Mas é uma limusine. O nome do negócio era limusine. Consente. Consente. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal. Não, continua ali, filho. Ah, eu caí. Alguém passou? Abraço. Aquele bicho que deu, ele só passou por lá. Ah, beleza. No ritmo de tartaruga, mas tá bonita. Eu sei que ele é tacar, eu acho que você venha a me xingar. Ah, venha a uma velocidade agora aqui. Vai, carrega isso. Vai, carrega isso. Aperta o freio de mão, Pedro. Eeeeee. Tá bom, que carro horrível. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá ruim, tá os poucos, mas tá bonito. Tá ruim. Tá ruim, tá um pouquinho mais rápido que tá, mas tá bonito. Tá ruim. Tá ruim. Ele não tem freio, viado. Ô, não é aqui. Por que você tá me empurrando, velho? Não é aqui, não. Tá bom, não é um gigante. Não é aqui, seu anjo. Beleza. Você cai também, otário. Você não passa. Ai, não é que ele passou. Filha da mãe. Ele foi errado. Não, eu caí errado. Não é que eu fui errado. Fiz freio. Nossa. Ah, não. Esse aqui é sacanagem. Vai, vai, deixa eu ver. Ele não freia, não. Posso subir ou vai tá difícil? É, tá difícil. Ah, o carro veio quentão, velho. Vai lá, Pedro. Vai, Pedro. Vai, vai, vai. Ah, achei que eu tava fantástico. Achou que eu tava fantástico. Achou que eu tava brincando. Meu Deus, gente. Deixa logo passar, senão ninguém passa, mano. Ninguém vai passar isso aqui, velho, se continuar desse jeito. Que merda. Eu vou roubar aí. Você acha que eu não consegui roubar assim rápido? Fuzileiro, você não vai conseguir subir, velho. Não deixa logo subir. Caramba, o fuzileiro me ferra, velho. Mano, não tem como que você bate no meu carro. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Ah, quase roubei. Ó, mas... Ih, tem como roubar mesmo, Caio. Voltar lá em cima. Tem a roupinha laranja aqui, ó. Tu desce a roupinha laranja. Ah, não, mas tu... É, não. É, dá e não dá, né? Dá, mas é difícil. Não dá, mas tu vai ter que fazer o caminho de volta. Não dá nada não, mas essa corrida daqui é a maneira. Seria eu o primeiro? Já vai acabar? Não, mano. Tá muito cedo pra acabar, mano. É só olhar o checkpoint, mano. 48, ele deve tá no crise. Ah, mano. Porra, eu buguei aqui, velho. Ah, eu vou ficar por último. Pra ver aqui no bagulho. Não quer subir, pá. Já tá vendo, ele é muito maconfiteiro. Ele pegou em velório, deixa que forte. Ele deve tá no 13. Eu apertei a setinha pra baixo. Estava eu no 13. Estava eu no 3. Calma, não tem frio. Que porra é essa? Não, é ruimzão de frio, né? Ah, mano. Qual foi isso aí, primo? Qual foi isso aí, primo? Ah, mano. Nem peguei o Joaquim Ponte. Eu travei meu... Eu sei, eu freiano, Pedro. Eu freiano, ela continuando andando. O cara mesmo podia nem saber. Fizileiro, tu é de onde mesmo? Tá de Minas, né? O cara que dá grau com o trator lá. Os caras de Minas. Os caras de Minas. Eles adoram o pão de queijo. Pão de queijo, dá grau com o trator. Ó, pão de queijo com carne de seca, dá uma larinha, tá? Pão de queijo não, pô. Ó, pão de queijo com chocolate. Dá uma larinha também. Pão de queijo com chocolate? É o que ele falou? Isso mesmo que ele falou. É, você nunca comeu pão de queijo com chocolate, mano? Pelo amor de Deus. Não, eu como pão de queijo, pão de queijo. Eu nunca nem comi pão de queijo. Beleza. Falou que era gorda semana passada aí. Ficava falando que comia pão de queijo toda hora. Mano, onde é que é isso? Na casa das primas, son. Ei, Spectro. É pra praça onde? Macaco. Pra direita. Sem cavaco. Ah, pode crer. Senhor Jerson, não, son. Onde é que é o... Ah, velho, eu não consigo passar desse negócio. Vai, caralho. O Benenrique é mineiro mesmo. 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 Eu sei fazer o sotaque mineiro. Eu sei fazer o sotaque mineiro. Goiás é igual os sotaques mineiro. Goiás é até mineiro. É, nem tanto. Você nunca viu lá os P.A. falando. Falar, tu parece que é... P.A. não. P.A. é a coisa de... P.A. é a coisa de... P.A. e. Costa Rica. O que o Ga出來 F.A. fala P.A. Gaúcho? P. o Gaúcho fala P.A. toda hora. O rap mesmo. Ah, erizo P.A. ali, meu? Pegar loop e lupa. Ó, eu passei o espectro. Veio o exponho, mano. Spectro. Você passa o espectro amando no Spectro. Spycinou a sua frente hill. Então, mas ele ta em primeiro, esse era só um espectro. Eu to em primeiro. Não, é o Pedro que ta em primeiro. Pedro, Caio ta gastando vocês mano, você parece que é meio lesadinho. Ai você acha que eu... Eu não percebi o espectro, eu não percebi não, eu sou lesado de verdade. Que que é isso aqui? Troca o ride. Vai tomar no cu meu, eu sou Pedro. Que trem é esse aqui Pedro? Tem que ficar subindo esse negócio o tempo todo? Para que você fez essa corrida aqui? Pelo amor de Deus. Me enchendo aqui. Eu to no pneu. Você me ensina. Tem uma rampa no pneu. Me ensina que tem uma rampa, eu subi aqui. Ah mano, olha isso, essa limousine de bosta mano. Pelo amor de Deus. A limousine é boa, você que é ruim. Eu passei só a van isso aqui mano, eu passei só a van. Mano. Eu errei só uma vez. Você não ta vendo, ela ta perdendo duas rodas, tem duas rodas sempre que elas caem. Ela virou a moto então né? É. Só que é uma moto bosta. Uma moto mais pesada. Que nem o Caio. Que nem o Pedro. Exato. Pordão. A bochecha do Pedro esta é louco, é dois quilos cada uma. Ou cinco quilos cada uma. Nem tem bochecha de chão galera. É, tem um pirocão. Não, quem tinha era o Pedro, era o Nifa. Vai o Ferrando Fuzileiro, vai o Ferrando Fuzileiro. Ai não deu, deu sorte, deu sorte. Deu muita sorte. A sorte é... Beleza. Eu quase que eu não pego o checkpoint meu. Sacanagem ter essa barrinha aqui, de pare aqui mano. Pare, até quando você vai deixar de escutar... Checkpoint Pedro, qual checkpoint? Vale, vai tomar no culto preso, não, no pneu aqui da rampa viada. Ele ta no vinte e nove, ta no vinte e nove indo pro vinte, pro trinta. Não, eu to no vinte e cinco. E eu to falando dele, não de você. Não, mas ele ta muito na nossa frente o Checkpoint. Lógico que não. Mano, é só fazer matemática velho. A matemática do seu coração, não deixa eu me mostrar. É só ver, você ta duas posições na minha frente e eu to na... Eu te amo. Não deixa eu te mostrar. Eu te amo. Eu te amo. Você pode, pode me amar. Assim como eu. Eu te amo. Eu te amo. Dez e sete. É, eu dei de excesso. Ah moço. Estranho da Cia não, só. Ah meu. Aqui os cara adora falar moço, mano. Olha moço. Estranho aí da Cia não. Lá em Goiás também é moço, moço por toda hora. Olha. Acho feio não, os cara acharam armado de moço. Mas como é que eu sou moço, eu tenho só duas anos. Nossa, mano. Eu ia alcançar o pé, droga. Ô Pia, ta cuidado o fone aí, Pia. Tá cuidado o fone. Pia, vê esse fone de ouvido aí, Pia. Tu quer comprar outro não? Esse fone de ouvido. 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 O negócio dura mais 10 minutos. Ô Pedro, tá bugado o Pedro. Ô Pedro, tá um pouco de receio. Você gritando com ele não vai adiantar muito não. Você só atrapalha mais ele, rapaz. O ouvido só dói mais ainda. Tá gritando com o menino. Fica brincando com o menino aí. Eu fico estúdio aqui, velho. Ah, eu vou cair. Ah não, consegui cortar. Meu Deus do céu, eu sou. Faz uma macuma pro pé do cara aí, mano. É, graças a Deus. Só duas rodas eu consegui fazer. E essa parte aqui que cê tá travado, filho. Fica só em duas rodas. Eu sei que cê passou. Ah, era, era. Eu acho que é essa aí, mesmo. Eu acho que é essa aí, mesmo. E espiral. Fica fazendo espiral com o negócio, rapaz. Que é doideiro. É, espiral na serra. Que merda. Pode ser na forma um parça. Eu também tomei um susto nessa hora aí, filho. Eu tomei um susto. Eu quase que eu caí depois que eu bati. Eu caí, filho. Eu caí, filho. Eu tenho que fazer tudo de novo. Eu não... É, eu quase que eu não peguei. Eu vou frear, filho. Eu vou frear, filho. Eu vou frear aqui, ó. Deserdinho, velho. Ih, tô chegando. Tem alguém aqui na minha frente, hein. Não, eu to... Bem na sua frente, hein. Checkpoint cê tá. Checkpoint cê tá. Tô no... 20º e 26º. Não erra, não, Pedrinho. Tô na 30º e 32º. Porra! Mano, checkpoint cê tá. Tô no... 20º e 26º. 20º e 26º. 20º e 26º. Não erra, não, Pedrinho. 30º e 32º. Porra! Tô vendo ali a rampa ali depois, olha. Tem uma rampa ali. Tem uma rampa ali. Uma rampa roxa. Ah, tô ouvindo. Consegui pegar o checkpoint. Ele jogou muito. Ele jogou... Eu não tô ouvindo o Pedro, mano. Eu não tô ouvindo o Pedro, cara. Pedrinho jogou demais, velho. Eu tentei ferrar com ele ali. Muito bom, muito bom. Quanto cê tá? 17º. Não, fala na moral, pô. 30º. Eu tô no 28º. Eu tô no 34º, meu filho. Brabo demais, velho. Não. Não. Não... Não. Não. Ah, bosta. Para de ficar capotando, meu. Ah meu! Mano, eu tô se capotando velho. Tá pra cavalo! Ninguém já viu esse vídeo velho, é muito bom. Ninguém viu esse vídeo. Ah, virtude é muito bom cara. Ah, velho, agora eu não lembro. Ai velho, não sei fazer coisa mais sério não. Tá pra cavalo! Ah, velho, isso é um negócio. Todo esse artinho, chega no final, me foda, isso. Você tem que roubar, eu perdi em termínio. Ah, eu tô perda, meu, esperto, velho. Tá pra cavalo!